da Fraternidade, que mantém a Elisora no ar. Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Estamos aqui, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, pessoal da internet, pessoal do Facebook, um ótimo, ótimo momento para todos nós aqui no Educar para Crescer. Nós hoje queremos também lembrar que a reprise do nosso programa acontece às quartas-feiras, às duas horas da manhã, aos sábados, às sete horas da manhã e aos domingos, às quatro horas da manhã. E o programa de hoje entra no ar, no site da rádio, a partir de amanhã, depois das dezessete horas. E como quem está no Facebook, na internet, já está vendo a nossa convidada de hoje, não é? A nossa querida amiga de tantos e tantos e tantos anos, Deusa Nogueira. A deusa é do Centro Espírita Leão Deni e também do Centro Espírita Fraternal Tereza Dávila, que é um bracinho do Leão Deni na Tijuca. Muito bem. Então, vou passar a palavra para os cumprimentos iniciais para a nossa deusa. Bem, amigos, que a gente possa ter, assim, um tempo de paz. Eu creio que o melhor desejo, o melhor voto que a gente possa fazer nesse momento é desejar para todos nós dias de paz, não é? Dias melhores, dias floridos de esperança. É o que nós necessitamos e precisamos vibrar nessa faixa, não é, Marilena? É verdade, é isso aí. Nós vamos lembrar aos ouvintes que o telefone que está à disposição é o 3386-1400. 3386-1400. E pedimos a deusa que passe, então, o horário das reuniões públicas e da evangelização, tanto do Leão Deni quanto do grupo do Centro Espírita Fraternal Tereza Dávila. Tereza Dávila, exatamente. A gente começa pelo Leão Deni. No Leão Deni nós temos reuniões, segundas-feiras, às 15h, 17h e 19h30. Quartas-feiras, 9h da manhã, 15h, 17h e 19h30. Quinta-feira, às 19h30. E aos sábados, 10h da manhã, 15h, 17h e 19h. A evangelização ocorre em todos os horários de reunião pública. Então, isso é uma coisa muito boa, facilita muito, não é? É verdade. E no Centro Espírita Fraternal Tereza Dávila, que é esse filhote do Leão Deni, né? O mais novo filhinho, que está lá na Tijuca. Nós temos os estudos, está no terraço de casa. Rua José Gino, 37, casa 6, 202. Então, os estudos são todas as quintas-feiras, às 19h e reunião pública. Por enquanto, temos só uma, que é o primeiro domingo do mês, às 18h. Muito bom. Nós vamos, então, passar ao nosso momento para reflexão. E a página é do momento.com.br, que é da Federação Espírita do Paraná. Missão Paternidade. Missão Paternidade. Ser pai é missão com que o Senhor da Vida brinda ao homem, abençoando a sua masculinidade, homenageando a sua função co-criadora ao lado da mulher, que se faz mãe pelos vínculos carnais. Ser pai é ser protetor, guardião, amigo. Desde tempos muito antigos, essa figura foi tida como importante na formação dos filhos. remonta a mais de 4 mil anos, um cartão escrito em argila, encontrado na Mesopotâmia, no qual um jovem de nome, Eumesu, homenageia seu pai, formulando votos de sorte, saúde e vida longa. Possivelmente, revivendo aquele gesto, no ano de 1909, Sonora Louise, na cidade de Spokane, nos Estados Unidos, motivada pela admiração por seu genitor, decidiu homenageá-lo e criou o Dia dos Pais. Não demorou muito para que outras cidades norte-americanas se interessassem pela data, que, no ano de 1972, foi oficializada como festa nacional pelo presidente Richard Nixon. A comemoração naquele país ocorre no terceiro domingo do mês de junho, enquanto, no Brasil, passou a ser celebrada no segundo domingo de agosto. Atribui-se o seu surgimento ao publicitário Silvio Beringue, e a primeira comemoração se deu no dia 14 de agosto de 1953, data dedicada, segundo a tradição católica, a São Joaquim, patriarca da família. Ter um dia para receber homenagens é sempre grato ao coração de quem ama. Momento especial, ademais, para pensar e repensar a respeito dessa importante missão. Nos dias em que se vive a tormenta dos vícios, do tóxico, em particular, que destroça a criança, ainda nas primeiras experiências infantis, é de nos questionarmos o que, na qualidade de pais, temos feito. Verdade que há uma grande preocupação com a manutenção doméstica e, por vezes, o cansaço nos toma as forças. Contudo, a presença paterna é imprescindível ao lado da materna, no sentido de educar a prole, acompanhar o passo dos pequenos e dos mocinhos. Fazer-se presente é preciso. Olhar nos olhos dos filhos para lhes sentir as realidades íntimas por essas janelas da alma. Renunciar a um lazer para estar com eles. Verificar seus compromissos escolares, participar de uma ou outra atividade social, a fim de que eles se sintam apoiados por sua presença. dialogar com os filhos, ouvindo-lhes as opiniões sobre a vida, as pessoas, os fatos, cooperando no esclarecimento de equívocos, auxiliando-os a caminhar pelas vias do discernimento. Com certeza, pai amoroso que você é, ama seus filhos. Contudo, não esqueça que o amor deve ser vigilante e perspicaz para que em seu nome não se instale a insensatez e a sombra se estabeleça. Pense nisso e dê o melhor de si a esses rebentos, filhos de Deus, confiados aos seus cuidados pelo Pai Excelso de todos nós. Pense, esta é a sua missão na qualidade de Pai. Redação do Momento Espírita com base em informações colhidas no Boletim SEI número 2160 de 22 de agosto de 2009 e no capítulo 30 do livro Vereda Familiar Pelo Espírito Tereza de Brito Psicografia de Raul Teixeira em Editora Fraterra em 6 de agosto de 2015. Rádio Rio de Janeiro Continue participando Está no ar Educar para crescer Missão Paternidade A nossa deusa vai conversar conosco com essa bagagem esse conhecimento dos estudos que a nossa querida irmã faz deusa. É para a gente pensar na vida, né? O Livro dos Espíritos essa obra básica da codificação ela tem na sua parte segunda no capítulo 10 fala sobre ocupações e missões dos espíritos. Isso é muito interessante a gente começar a pensar acerca das nossas ocupações. É verdade. E aí ele diz ele pergunta na 582 que é uma questão fundamental se se pode considerar a paternidade como uma missão e os espíritos falam é sem contestação uma missão é ao mesmo tempo um dever muito grande e que compromete o homem mais do que ele pensa com relação a sua responsabilidade quanto ao futuro. E aí ele continua dizendo que Deus colocou a criança sobre a tutela dos seus pais para que estes o dirigem no caminho do bem e facilitou-lhes a tarefa dando-lhes uma organização débil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. E aí na outra parte da questão é exatamente o que Tereza de Brito vem nos ajudando nessa página no momento quando diz que aos que se preocupam mais em aprumar as árvores do seu jardim e fazê-las dar muitos bons frutos do que endireitar o caráter de seu filho e se ele sucumbir por culpa deles suportarão a dor e o sofrimento do filho na vida futura que recairão sobre eles pois não terão feito o que deles dependia para o seu adiantamento no caminho do bem. Gente essa questão é fundamental porque às vezes eu acho que eu tenho que orientar os filhos no caminho dos bens e a gente começa a Tereza aqui o momento a página deve estar na fala de Tereza nos diz dessa situação de ter que trabalhar muito exatamente então nessa sociedade consumista capitalista pai e mãe trabalham muito e aí começa a ter um sentimento de culpa por não haver presença e a permissividade vai rolando e isso é um cuidado que todos os pais a gente busca que tem tanta gente aí no facebook temos certeza né pela internet pela rádio estão refletindo sobre isso missão paternidade muitas vezes por conta disso muitas mães precisam assumir os dois lados ser mãe e ser pai ao mesmo tempo exato né assumir e a gente fica olhando assim será eu não estou dizendo que os bens de consumo sejam condenáveis ou que seja um problema mas será que a gente realmente precisa de tudo aquilo que o dinheiro pode comprar é isso aí eu estou lembrando e recomendo ajudar amigos está até aparece agora no youtube o vendedor de sonhos é um um filme baseado na obra de Augusto Cury muito interessante que alguém que é um mendigo né e é coisado mendigo um louco e ele impede o suicídio de alguém e aí vendo o filme ele coloca assim o que você é ele fala eu vendo tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar e no meio do filme tem lá explicação por que aquela criatura ficou assim abandonando tudo por que aparece a mulher e a filha ele era um executivo top um executivo de ponta e naquele dia haveria uma apresentação da criança na escola e na hora que eles vão pegar o chatinho a mulher o filho e fala alguém toca alguém chama e ele fala assim vão na frente que eu vou depois e durante muitos dias muitos momentos a filha fazia apresentações na escola essas festinhas esses eventos e ela olhava pra cadeira dele e ele nunca estava e naquele dia na hora que o jatinho levanta vai levantar voo ele explode e a partir daí a cabeça dele muda totalmente quer dizer ele não pôde se fazer presente em nenhum momento na vida e naquela hora o que adiantava ser alguém top de linha ter todo aquele dinheiro e não ter a família exatamente e eu creio que isso é até um pouco simbólico porque às vezes explode não o jatinho mas outras situações explode na nossa vida familiar e a gente não consegue o que valeu a pena eu ter tanto dinheiro lutar pra dar o último tipo de celular a última tecnologia e muitas vezes Deus o que a gente observa é que esses irmãos nossos somos todos irmãos que buscam 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 e quando conquistam aquilo parece que já não tem mais valor quer mais quer outra coisa sempre querendo mais e mais e nunca ficam satisfeitos então há que se parar pra pensar nisso não é Deus e a gente não pode deixar de falar em Jesus né que trouxe essa ideia de Deus como pai quando ele fala aquela parábola daquele homem que juntou 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 os celeiros estavam fartos isso quando estava tudo muito completo tem que falar assim ah minha alma agora você pode dormir beber e descansar e aí Jesus fala mas o senhor da vida dirá esta noite mesmo chamarei a tua alma e o que tem juntado para que será eu acho que é uma uma reflexão muito boa acerca das missões acerca da paternidade exatamente e acerca até da convivência é isso também faz lembrar uma outra coisa aqueles que juntam juntam junto pra deixar pra prole e a prole não foi preparada pra ter aquilo perde tudo né Deusa Berenice o Marilena ontem mesmo nós conversávamos e já até uma vez conversando com Berenice no próprio programa mas conversávamos com Weber acerca dessa questão né conhecemos alguém uma pessoa ligada ao nosso coração e essa pessoa deixou né para a família um patrimônio imenso imenso né e tanto e a filha né ele educou a pessoa estudou teve uma formação acadêmica fez a sua complementação descobriu no exterior então tudo assim mas a pessoa ficou com aquela fortuna olha gente a menina a menina a jovem a mulher hoje é assim é uma outra não é uma outra pessoa é alguém perdida no meio daquela fortuna então é totalmente assim desorientada por quê? porque a pessoa não foi preparada ou na verdade talvez não pudesse ter mais e aí não é que ele tenha falhado não ele trabalhou na evangelização da família ele se esforçou mas muitas vezes esse deslumbramento com as questões materiais faz com que a criatura se perde então qual foi a melhor herança? Estudou tem uma profissão a partir daí cada um vai administrar a vida não é? Exatamente por isso que eu digo que o trabalho básico aqui estamos falando da missão paternidade né mas tanto o pai quanto a mãe é a evangelização do filho isso não é? é formar o homem de bem formar o homem de bem ele pode até não aceitar que é outra questão essa mas e o filho se ele vai para o caminho do mal independente do que tenha sido feito uma sementinha fica lá não se perde o bem não se perde não se perde e aí os pais vão poder ter o quê? a consciência tranquila exatamente porque a gente muitas vezes escuta quando acontece uma determinada coisa negativa onde foi que eu errei e muitas vezes a falha está o pai fez tudo mas aquele espírito a dificuldade é do espírito que tem as suas dificuldades exato não é? mas mesmo assim imagina se não tivesse sido feito tudo exatamente como é que a coisa caminharia pois é exatamente então a gente tem que estar assim sempre muito consciente que não é brincadeira irmão X em determinados estudos tanto de cartas de crônicas como conto desse de outra vida ele traz depoimento de pais e mães que muitas vezes criaram filhos como bibelões ele fez essa expressão e como se arrependem exato chega no plano espiritual eles veem a vida dá todo aquele movimento aquela volta triste e se arrependem sofrem como que decepção isso exatamente e aí são muitas as promessas quando entram no processo reencarnatório de consertar tudo aquilo e aí quer fazer tudo de uma vez só e não pode e não pode então que tenhamos muito cuidado hoje aqui e agora nesse momento que todos nós estamos vivendo com as nossas famílias com ou sem dificuldades no planeta porque a gente sabe que muitas coisas estão ocorrendo ao mesmo tempo para arrumar para preparar o nosso planeta para ser um mundo de regeneração mas agora essa desarrumação da casa precisa muito de cada um de nós para arrumar e colocar as coisas no devido lugar e é sendo homens de bem contagiando com vibrações de alegria de positividade de energias boas é que nós vamos conseguir alcançar esse planeta de regeneração porque a gente muitas vezes aqui ele vai falando sobre a questão de homenagem de dias nos Estados Unidos é o terceiro momento aqui é o segundo de junho aqui é o segundo de agosto e aí tem pessoas que falam isso é bobagem é só comércio gente será só comércio para quem quiser exatamente muito bem quem quiser olhar Natal Natal é só comércio quem quiser olhar o Natal comércio mas há criaturas que olham essa data como um momento de refletir mais profundamente acerca da figura de Jesus Natal e no dia dos pais a união dia das mães a mesma coisa dia dos pais é o momento de pensar pensar mesmo nesse papel da paternidade e também no sentimento Marilena que eu tenho observado muito que a gente está esquecendo que é o da gratidão exatamente aí eu começo a questionar de tudo aquilo que meu pai não foi que eu gostaria que fosse a pedagogia ou a psicologia que poderia ser aplicada e não foi mas eu não me dou conta muitas vezes que até para criticar a postura do meu pai eu tive que reencarnar e a vida essa vida que ele me permitiu viver que meus pais me permitiram viver me deram condições de aprendizado e experiência para o questionamento e tentaram fazer o melhor o que eles souberam enquanto estavam no corpo de carne não é isso então esse sentimento também de gratidão e de análise né porque muitas vezes eu falo assim ah eu vou fazer tudo diferente e existe até aquela música conhecida dali que ele Regina foi a intérprete que consagrou né como nossos pais porque aí você vai vivendo você vai tendo dores você vai tendo amores você vai tendo experiência que vão demonstrando o que? ah sabe a mesma coisa? eles estavam certos é isso aí eles estavam certos será que nós espíritos que fomos se não tivéssemos muitas vezes aqueles pais severos né aqueles pais que nos cobraram disciplina aqueles pais que muitas vezes nos limitaram nos cercearam numa série de expressões até da vida material será que se nós não tivéssemos isto nós teríamos a cabeça que temos hoje? exatamente então esse processo educativo que a gente passa de acordo com o pai ou a mãe que cada um recebe é necessário para o crescimento espiritual de cada um de nós então a gente ele vem na página aqui né nesses dias em que se vive a tormenta dos vícios do tóxico em particular que destroça a criança ainda nas primeiras experiências infantis é de nos questionarmos o que na qualidade de pais temos feito e uma coisa assim muito séria e observada é o alcoolismo na adolescência exato cada vez mais cedo o adolescente está lá com a sua garrafinha né e aí muitas vezes a questão das vódicas das outras bebidas que são geladas não tem cheiro e que quem estuda a questão da dependência química sabe que é casadinho eles dizem é coiabada com queijo com a cocaína com êxtase com tudo isso né o que que está acontecendo e são bebidas e são consumos não tão baratos exato você vê que né a gente admite a criatividade das pessoas do povo brasileiro então é bastante mas eu soube que tem até picolé de cachaça tem picolé de cachaça temos também aí isso cai na mão de uma criança temos de brigadeiros com maconha olha temos isso gente é assim a gente não pode viver assim alienado né então isso é um fator que a gente está crescendo e a gente sabe ô Deus eu peço desculpas a você porque eu me distraí no nosso horário então está na hora do nosso intervalinho a conversa estava boa daqui a pouquinho a gente volta continue participando está no ar educar para crescer muito bom ter você no clube da fraternidade graças a sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro obrigado obrigado peçanha engenharia consultoria e projetos é referência no mercado de projetos de construções é formas de casas apartamentos e autovistorias em condomínios para mais informações ou solicitação de orçamentos acesse o site www.peçanhaengenharia.com.br peçanha com SS telefone 21 32 68 2447 whatsapp 21 996 69 71 21 repetindo telefone 21 32 68 2447 whatsapp 21 996 69 71 21 ou confira a nossa fanpage no facebook peçanha engenharia se você é participante do clube da fraternidade da rádio rio de janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto para isso ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envia mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família rádio rio de janeiro atenção ouvinte e mantenedor do clube da fraternidade da rádio rio de janeiro você que ainda não atualizou seus dados cadastrais precisamos atualizá-los para isso envia preferencialmente seus dados para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou ligue para 0 operadora 21 33 86 14 04 ou 33 86 14 22 informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição número do cpf telefone endereço completo com cep a data de nascimento e o e-mail a rádio rio de janeiro agradece sua colaboração a companhia teatral os mensageiros apresenta paulo de tarso peça teatral que conta a saga do ex-rabino que se tornou um dos maiores apóstolos na defesa do cristianismo apresentação dia 19 de agosto sábado às 8 da noite na areninha carioca hermeto pascual praça 1º de maio sem número em bangu ingressos à venda no local informações 3088 6519 3088 6519 paulo de tarso rádio rio rio de janeiro rio rio de janeiro rio rio de janeiro rio 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 de janeiro Coordenação e apresentação Marilena Mota Carvalho Estamos de volta queridos ouvintes pelas ondas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro com o nosso programa Educar para Crescer também na internet e no Facebook e queremos muito agradecer a todos pela vibração, pelo carinho que sentimos de cada um muito obrigada a todos a nossa querida irmã, Deus, amiga de tantos anos, que está conosco hoje aqui no Educar para Crescer falando sobre o dia dos pais, a missão paternidade, ela é do Centro Espírita Leão Deni e do Centro Espírita Fraternal Tereza Dávila que fica na Tijuco, Leão Deni fica em Bento Ribeiro, não é? é uma trabalhadora incansável da doutrina espírita que está conversando conosco hoje e nessa oportunidade aproveitamos para pedir aos ouvintes que puderem, né? que sejam colaboradores da nossa querida Rádio Rio de Janeiro que fica 24 horas no ar pelo site da rádio vocês poderão acessar e encontrar como ser um colaborador da Rádio Rio de Janeiro lembrando também que muitos irmãos que não estejam recebendo o boleto bancário é por conta da falta do número do CPF então por favor aqueles que não estiverem recebendo dá uma ligadinha para saber como fazer porque é preciso ter o número do CPF para que vocês possam receber o boleto bancário para apagar lá na agência, né? então também aproveitamos para lembrar que o telefone à disposição dos nossos ouvintes é o 3386 1400 e nós temos aqui duas ligações que queremos muito agradecer do Márcio de Belfort Rocho que diz estou na escuta adorando o programa abraços para a Marilena Deus e todos da rádio muito obrigada Márcio nós só agradecemos por essas vibrações de carinho, né? de todos, né Deusa é Jesus que nos propicia viver momentos assim tão enriquecedores é verdade Deusa que nos ajuda, né Deusa a construir a formular exteriorizar o nosso pensamento de forma positiva para conquistar a paz e cada coração utilidade, né? exatamente, é isso aí ó o Pedro Luiz do Valqueire estou na escuta gostando muito do programa e do tema parabéns abraços a todos obrigada Pedro Luiz a gente aproveita para mandar um abraço para todos que estão pais nesta encarnação, não é? para os que estão nesta e mandar nossa vibração de extremo carinho para todos aqueles que estiveram pais nessa encarnação, né? exata que estão agora que estão na vida espiritual, meu papai e meu vovô estão na vida espiritual e o meu sogro, né? A gente manda o nosso carinho fraterno para todos eles, né? Os meus também, todos no plano espiritual, né? bem, Deusa, dando continuidade então ao nosso tema, o que mais você pode colocar para os nossos ouvintes com relação a essa missão paternidade? nós paramos no intervalo falando da questão da drogadição, não é? isso está ocorrendo em vários níveis, a gente tem que estar muito atenta, mas os trabalhadores e a gente, particularmente no Leão Deni, a gente tem um grupo que trabalha sobre espiritismo e dependência, e outras casas a gente sabe que tem, porque isso se torna uma questão de saúde pública, os psicólogos, terapeutas especializados, eles dizem que a busca da drogadição, seja ela a dependência química, que a gente fala muito, mas tem outros objetos compulsões, né? Tem a questão da compra, do jogo, né? A questão do alimento, tem vários, vários, são quase oitenta e tantas situações da drogadição, isso tudo vem do vazio no peito, que eles chamam da criança ferida, e a criança é ferida, vazia, porque está faltando o quê? A questão do amor, é isso, gente, quando em nosso lar, amor, atenção, a senhora Laura diz que o amor é o alimento das almas, é isso, então, sem o amor, por mais que tenhamos comida, por mais que tenhamos casas, roupas, né? Objeto de consumo, mas estará faltando alguma coisa, e essa alguma coisa que está faltando, a gente vai eleger um objeto de compulsão, e no objeto de compulsão estão as drogas químicas para suprir aquilo, então, gente, muitas vezes é melhor que a criança tem uma roupinha a menos, uma uma viagem a menos, um eletrônico a menos, e nos tenha a mais, é isso aí, né? Do que ter tudo isso, e dentro do peito, está faltando, né? Está faltando o olhar, até o contato físico. É fundamental, né? Quantas vezes na família, a comunicação se dá através do WhatsApp, por exemplo, né? Não. Ou do Face, né? Deusa, como no outro dia me falaram, que o marido e a mulher se comunicavam dentro de casa pelo WhatsApp. Isso, dentro de casa, isso, exatamente. O que é isso, né? Que situação é essa, né? É muito complicado isso, é muito, né? O filho dentro do quarto manda o WhatsApp, está na hora do almoço? Meu Deus! Nós fomos dar uma festa, e aí nessa festa, né, foi muito engraçado, muito engraçado mesmo, porque, né? Uma festa, assim, chique, viu, Maria? Uma festa chique. E aí, ali, quando você entrava, o seu celular era guardado num cofrinho, né, lá, anotado e tudo, pra você aproveitar a festa. Olha que coisa interessante, muito bem feita. Se você quisesse assistir, ligar alguma coisa, aí você tinha o direito, né? Que você tinha a chave, tudo isso, mas pra quê? E aí, muita gente ficou mobilizada, porque, muitas vezes, o que acontece? Você senta numa mesa, e aí, daqui a pouco, cada um... Tá todo mundo lá. Está lá, né? Teclando, né? Almoçar fora, vamos saber, almoçar fora, vamos. Aí, isso, vamos dizer assim, o almoçar fora, né? Seria um evento daquela família, né? Exatamente. O homem de estar junto, de brincar, conversar, num ambiente diferente, em que alguém, o marido, a mulher, quem cozinha, naquele dia, aposenta, as panelas, né? Isso. Para estar junto, conversando. Mas aí, chega lá na mesa, tá todo mundo lá, cada um teclando, resolveu. Então, o que que houve de convivência? Isso é que é o perigoso, gente. A gente está deixando conviver. Exatamente. Esse é um grande alerta que fica aí pro dia dos pais, viu? Vão almoçar fora, vão reunir na família, dentro do lar de alguém. Isso. Não esqueçam de deixar trancado o celular, não é? Pra que possam usufruir daquele momento com a família. Conversar, saber do outro, das boas novas, comentar, né? Sorrir, brincar. Observa só, a gente atualmente está tendo poucas brincadeiras em família. Isso. Até pouco tempo você tinha isso, né? Até os karaokês, né? Em que as pessoas começavam a cantar, alguém cantava, outro acompanhava e brincava e contava um fato para a criança, para o espírito que está chegando novinho, alguma coisa da era antiga. E eles iam muito, né? Exato. Porque tem coisas que eles nem imaginavam que pudesse acontecer, né? Na época da vovó era assim, né? Quando a vovó era assim. Isso é muito importante. É muito bom, é muito gostoso esse, essa convivência com a família, nessa troca de, 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 de ideias, de assuntos, como disse a Deus, coisas do passado, história com os netos. Ah, não sei quanta história, dá um jeito, pega o livro, lê o livro, seu neto. Isso, exatamente. Sempre tem um jeitinho de nós estarmos junto e compartilharmos dessa felicidade. E a convivência, ser feliz, ser agradável, não é? Exatamente. Exatamente. E não deixe aqueles que já são mais velhinhos, alienados, abandonados, isolados, não. Faça alguma coisa para que ele se sinta incluso junto dos demais que estão compartilhando com vocês, não é? Olha, o Danilo e a Selma estamos na escuta, adorando o programa. Abraços a todos. Um grande abraço, Danilo e Selma. Também o Milton do Grupo Espírita Fabiano no Grajaú. Ah, sim. O Miltinho, né? Isso. Estou na escuta, gostando muito do programa. Abraço a Marilena, Deus e todos da rádio. Miltinho, muito obrigado. Um abraço, que trabalhador, né? Um amigo querido. Um grande abraço. Nazário de Acari. Estou ouvindo o programa Educar para Crescer pela primeira vez. Olha, e estou adorando. Um grande abraço a todos. Nazário, muito obrigada por esse carinho, por esse depoimento seu, né? De estar ouvindo. Que seja a primeira de muitos. Que seja. Que é o programa, a educação é algo fundamental. Então, é muito bom a gente estar inteirado, porque às vezes, Marilena, porque os filhos cresceram, os filhos não estão, a gente acha que a tarefa da evangelização e da educação está concluída. E essa tarefa não é não. É sempre urgente. Sempre. Nazário, muito obrigada. Obrigada. Que Deus te abençoe. Deusa, continuando então aí com o nosso tema. Então, ele vai falando da presença, né? Dialogar com os filhos, ouvindo-lhes as opiniões sobre a vida, as pessoas, os fatos. Por que, gente? Porque se a gente não ouvir o outro, não olhar no olho, a gente não vai saber o que o outro pensa. Exatamente. E às vezes, né Deusa, o outro está num conflito tão grande. Isso. Ele, você não precisa nem falar muito, mas ele quer desabafar. Isso. Então, só a sua, só o seu saber ouvir já vai auxiliar. E desabafar sem ser criticado. Isso. Porque muitas vezes o que a gente acha que é respeito é medo. Exato. Né? E no medo, a criatura não se sente à vontade de falar o que pensa, o que sente, porque ela vai ser rechaçada, vai ser rejeitada. E aí a gente, às vezes, tem surpresas muito estranhas quando, por exemplo, somos chamados na escola. Isso. Né? É. Ou quando, de repente, na evangelização, alguém nos dá o toque. Observa isso, né? E às vezes até isso é um outro cuidado que pai, mãe, educador tem que ter, porque muitas vezes a gente é muito milindrável. E aí o evangelizador chama para conversar sobre um aspecto que ele observou, porque a educação é observação em vários ângulos. Então, muitas vezes aquilo que a criança e o jovem não expressam dentro de casa, eles expressam em outros grupos sociais, como a escola de evangelização. E aí eu sou chamada e daqui a pouco eu tiro a criança da evangelização. Não, não vai não, porque lá dá problema. Gente, aí é que tem que continuar. Aí é que tem que continuar. E agora com a internet também, com relação ao jovem, por exemplo, observe o comportamento do jovem. Se ele mudou, de repente, de comportamento, procura saber por que ele mudou de comportamento. Porque como dissemos antes aí sobre as drogas, né? A coisa está tão livre, tão permissiva e tão intensa. Os contatos, né? Os contatos. Porque as pessoas às vezes falam assim, ah, mas eu não posso invadir a privacidade do meu filho. Exato. Mas vamos pensar bem. Na hora que alguém está tomando um copo de veneno, você vai chegar e explicar assim, ah, essa substância é altamente corrosiva. Você tem que olhar. O que que a gente vai fazer? A gente vai, até de uma forma, é, é, é bruta, né? Pegar o copo, tirar da mão, pra que a criatura não tome? Depois a gente explica. Depois a gente explica, né? Então essa questão também dos contatos, da privacidade, observa. Será que aquele espírito tem a maturidade moral para fazer as melhores escolhas? Exatamente. Eu lembro quando acontecem essas coisas, eu lembro daquele lance do livro dos espíritos na sacada da ponte que ia se dar. Exatamente. Depois mandou para o Kardec agradecendo. Agradecendo, exatamente. Então a gente tem situações na vida, como disse a Deusa, não dá tempo de ficar com muitos preâmbulos. A gente tem que primeiro resolver e depois conversar. Conversar, tem que ter a intervenção, né? Até para dar tempo daquele espírito fazer uma escolha com mais consciência. É isso aí. Porque não é um bibelô que recebemos, ele tem uma história. Quando é falado aqui, não é? Que foi o pai amoroso, foi Deus que colocou na nossa mão? Ele não começou no momento que ele veio para as nossas mãos. Ele tem todo um passado, né? E a nossa tarefa é contribuir naquele intervalo. É, e temos um compromisso espiritual todos, não tem como fugir, né Deusa? Não, não tem como fugir não. Então a gente tem que estar muito atento ao que vai acontecendo. Olha, a graça de Duque de Caxias, um grande abraço para as queridas Marilena e Deusa. Graça, um beijo para você lá e para toda essa turma aí de Duque de Caxias. A Denise da Tijuca, parabéns pelo lindo programa, estou adorando. Abraço a Marilena, Deus e todos da rádio. Obrigada, Denise, a todos que estão aí pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro, pela internet ou pelo Facebook. Mais uma vez, nós agradecemos. Para que a gente possa permanecer no ar, a gente precisa muito desse carinho, dessa vibração, dessa participação de cada um de vocês, não é Deusa? Inclusive, a gente pensa agora, estávamos pensando nessa vibração desse conjunto, vibrando pela estrutura familiar, porque nós necessitamos muito vibrar pela manutenção das famílias, gente. Exatamente. Vibrar para que haja o cumprimento do papel social, é um papel sócio espiritual, né? Das famílias no planeta Terra. A responsabilidade da Deusa hoje aqui no nosso Educar para Crescer é muito, muito, muito grande, porque esse programa sempre quem fazia era a Tia Vilma com o Tio Wilson. Ih, meu Deus do céu, que coisa séria. Então, quem nos está sempre nos vendo e ouvindo pela internet é a filha da Tia Vilma que mora em Washington, a Ana Matilde. Ai, Ana, que carinho, né? E é muito bom que a Tia Vilma, ela é extremamente amada. Exatamente. Não só de Marilena, mas também minha. A Tia Vilma e o Tio Wilson são companheiros amadíssimos. Então, que coisa, e com certeza, com certeza, eles estão participando deste torneio de amor, não é? Com certeza. Que é muito amor mesmo, né? Com certeza. Então, eu quero agradecer a Tia Vilma e ao Tio Wilson por esse carinho que a gente recebe deles sempre. Isso. Que a gente sente, né? Com certeza. O carinho deles. E Ana Matilde, pra você e toda a sua família, seus irmãos, pra todos, o nosso abraço e o nosso agradecimento, porque tanto Tio Wilson, papai de vocês, quanto Tia Vilma, foram pessoas muito importantes na nossa vida. E a família os dividiu conosco, né? Exatamente. Porque a gente teve essa bênção de fazer parte dessa grande família nação evangelizadora da auto-evangelização. Exato. Da auto-evangelização, né? E do contato através do trabalho com tantas almas, né? Através da música, né? Através do carinho, através do cuidado, do aproveitamento das oportunidades. Como foi bom? Como está sendo bom isso? Muito bom. Então, a Tia Vilma sempre vinha, né? Pra falar sobre o dia das mães, dia dos pais e Natal. Sempre ela estava. Então, a gente sabe, né? Que, por exemplo, Tio Wilson, na missão, paternidade, o quanto ele foi um pai amoroso pra aqueles filhos. Isso, muito presente. Muito presente. E no trabalho, como ele e Tia Vilma, também exerciam a função de pai e mãe das crianças, das comunidades, por onde eles passavam, por onde eles trabalhavam. Enquantando a evangelização. Exato. E nós, ô Deusa, nós estamos fazendo isso na casa espírita, por onde nós passamos, nos trabalhos que nós realizamos, dando também um pouco desse amor materno, desse amor paterno. Isso. Pra aqueles que nós encontramos em nossos caminhos, às vezes as pessoas acham, ah, eu tenho que alugar tal, eu preciso me programar pra isso. Não, gente, aí você tá sentado. É um olhar para quem está na rua. Exato. E quem está na rua, não é Marilena? Não é só quem está pedindo, não. Quantas vezes eu tive uma experiência dessa. Eu usando o metrô para a Zona Sul e eu estava assim, acho que eu estava até lendo alguma coisa e de repente eu levantei o olhar e vi uma jovem, uma jovem bonita, bem vestida, quer dizer, bem apessoada, mas com o olhar perdido. E eu olhei e pensei assim, ah, mas Jesus, abençoe essa jovenzinha, porque eu não sei o que vai no coração dela, mas o senhor sabe. Olha, Marilena, no ato em que eu vibrei, a menina olhou. E a jovem olhou e eu dei um sorriso, dei um sorriso. E ela deu um sorriso assim, ela devolveu com um sorriso bem mais tímido, bem menor e emocionada. Então a gente não sabe qual era o momento de solidão, não é? Qual era o momento de descrença. E com certeza ela recebeu a sua vibração de amor. Porque observa, não é? Exato. Então não custa nada. E muitas vezes a gente é o instrumento, não é que seja o melhor, não. Mas é o instrumento que a espiritualidade tem no momento pra atuar. Para colocar para o outro assim, você é filho de Deus. Deus, como diz Baltazar numa página belíssima, Baltazar um dos espíritos mentores, diretores lá do Leão Deni. Deus é o grande pai. Será que a gente, aí vamos alargar um pouquinho a nossa visão? A gente está se sentindo filho de Deus. É isso aí. Será que aquela expressão, o senhor é meu pastor, nada me faltará, será que repercute na nossa vida, no momento de crise? Não é? Porque no momento de crise, é que a gente necessita de segurança. Será que a gente está percebendo, como cantava na evangelização, né? Deus é bom pra mim, né? Segura eu vou, tranquilo eu estou, Deus é bom pra mim. Será que a gente está pensando que Deus é bom, né? Pra mim? Eu estou partilhando essa bondade de Deus na minha vida. Vamos refletir um pouco nesse momento em que estamos preparando o dia dos pais. Muito bem, Deusa. Olha, o Luiz da Ilha diz, acredito que estudamos a nós mesmos, porque o nosso intuito é o autoconhecimento e que a finalidade da nossa vida é o autoconhecimento e por isso reencarnamos e por isso estamos nesse planeta de provas e expiações para desenvolver a razão e para depurar o sentimento, pois tudo isso se realiza no relacionamento nosso com os nossos semelhantes. Com certeza. E a família é essa primeira grande oficina, né? De relacionamento, né? Muitas vezes, muitas situações difícil, difícil, mas Emmanuel diz que nós encontramos os parentes do jeito que nós deixamos. Exatamente. Então, é bom que nessa, aquele parente que está amassadinho, né? Que é aquele parente difícil e tudo. Vamos agora passar pelo filtro do carinho, da compreensão, do silêncio. Do perdão, Deus. Do perdão, né? Do trabalho, da compreensão, da desculpa para chegar ao perdão. Isso. É fundamental e quando a gente conquista isso com determinadas situações ou pessoas, que paz, que felicidade a gente sente no nosso coração. Vamos sair daquela posição de levar tudo a ferro e fogo, né? Isso. Do bateu, levou, gente. É isso aí. Nos olhar como espíritos, como filho de Deus, né? E o Divaldo fala muito isso, né? Perdoa. Por quê? Porque você não merece sofrer ou carregar essa raiva, né? Essa indignação. Então, assim, quando você perdoa, não é o bem para o outro, não. É o bem para você mesmo. Você vai se liberar, vai ficar leve. Exatamente. E falando no Divaldo, ele está essa semana no Rio de Janeiro, gente. Olha, dia 10 no Grupo Espírita André Luiz, dia 11 na UERJ, na Constituição Acústica, dia 12 na Federação Espírita Brasileira, dia 13 no Feirão da Mansão do Caminho. Gente, imperdível. Com certeza, né? Não é? Vamos estar juntos, ajudando essa obra, esse companheiro, né? Que com certeza merece de todos nós o carinho, a gratidão, o profundo respeito. Não é só a figura do orador, não, se isso fosse pouco. Que é uma pessoa incansável, com 90 anos ainda nesse trabalho. Mas o trabalhador de Jesus, né? O trabalho da Mansão do Caminho, eu lembro da jornalista em que ela falou assim, olha, tirando de lado o Espiritismo, mas vendo o bem que essa criatura faz indistintamente, sem credo. Isso foi que deu encantamento na companheira biógrafa, né? Exatamente. No contato com ele. E olha, nós só temos aí três minutinhos e meio de programa. Estamos recebendo aqui da Niete do Valqueira. Estou muito feliz em ouvir as queridas Deus e Marilena. Beijos. Niete é uma companheira muito querida, né? Do nosso céu, do Abel Sebastião de Almeida, do 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 Tereza D'Ávila, é uma outra trabalhadora, sabe? Apareceu o trabalho, está ali e uma evangelizadora lá no Abel, na nossa obra social Antônio de Aquino, ela sempre evangelizando. Então é muito bom isso, né? Niete, um beijo pra você e continua, minha filha, porque a gente precisa de muitos trabalhadores pra gente poder dar cumprimento da tarefa evangelizadora nessa encarnação. Deusa, o nosso horário só tem aí três minutinhos, né? Eu quero muito agradecer a você o carinho de atender o nosso convite. Antigamente era mais fácil, vinha com mais atividade, agora ficou um pouquinho mais complicado, mas você está sempre pronta pra atender o nosso convite. Então eu quero muito agradecer e peço que você faça então as suas considerações finais com relação ao nosso tema, para que depois você possa fazer as suas despedidas. Bem, a gente coloca uma palavra que deveria ser escrita em letras garrafais na nossa alma e aonde pudéssemos ler gratidão. Que a gente possa aproveitar esse tempo para agradecer a Deus, o grande pai, pela bênção da vida. E a melhor forma de nós agradecermos a Deus é no contato com o próximo, porque o Zeman já diz que o próximo é a nossa ponte de ligação com Deus, né? Então que a gente consiga exercer a piedade filial, como diz o evangelho, oferecendo aos nossos pais que ainda estão encarnados, o muito do nosso carinho e o evangelho fala até um tanto do nosso supérfluo, agradecendo pela bênção da vida. Que a gente possa agradecer aos nossos pais desencarnados, a bênção da nossa prece, da nossa compreensão. Muitos companheiros até dá desculpa por momentos que foram vividos de uma forma um tanto atravessados, né? Mas que a gente possa agradecer por estar aqui e que a gente possa, como pais, como educadores, exercer junto àqueles que estão sob a nossa tutela, a responsabilidade de apresentar Jesus a cada um deles. Porque realmente Jesus foi que melhor trouxe para todos nós a ideia de Deus através da expressão do Pai Nosso. Diz Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição Pai Nosso, que quando Jesus nos apresenta a Deus como Pai, ele nos coloca como irmãos da humanidade inteira. Então que a gente possa ter a alegria da fraternidade e da solidariedade junto a todos nós. Muito obrigada pela oportunidade, Marilena. É sempre uma grande alegria estarmos juntos e que as bênçãos da paz e do amor possam florescer em nossos corações para sempre. Muito obrigada, Deusa, mais uma vez. E sentindo aí tanta vibração gostosa, principalmente de avião e tio Wilson, né? Eu lembrei da música que ela sempre cantava aqui no nosso Educar para Crescer. Se meu papaizinho soubesse quem mora no meu coração, sei que ficaria contente com a minha arrumação. Aqui, mamãe, do outro lado, papai, assim nós três podemos amar muito mais. Um grande abraço para todos. Até o próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Educar para Crescer. Rádio Rio de Janeiro No Rio, 1h55, Rodrigo Moura.